Olá, Lance Malta, sou Carlos Alberto Vieira e começo com esse programa especial sobre 50 anos da conquista do tricampeonato da Seleção Brasileira de Futebol lá no México. A competição mais importante da história do futebol brasileiro e também considerada a competição mais relevante da história de todo o futebol. E o Brasil teve uma campanha sensacional que em junho de 70, ou seja, nesse mês de junho nós estamos celebrando os 50 anos, a Seleção Brasileira conquistou definitivamente a Taça Júlia de Chimê. Nesse primeiro programa eu vou contar um pouquinho do que aconteceu antes até o Brasil caminhar para a sua campanha vitoriosa do tricampeonato. O Brasil não fez uma boa Copa em 1966, mas vários jogadores daquela base de 1976 acabaram indo para o Mundial de 70. O que aconteceu? O Brasil, logo depois da Copa, caiu na primeira fase, entrou o treinador João Saldanha, foi convocado pelo João Avelante, que era o presidente da CBD, e chegou e colocou as feras do Saldanha. Resolveu colocar todos os principais jogadores do futebol brasileiro na campanha das eliminatórias. O Brasil foi espetacular, venceu todas as suas partidas, se classificou vencendo o Paraguai por 1 a 0 na última rodada. No Maracanã, gol do Pelé, esse jogo muito relevante porque é o maior público oficial da história do Maracanã. Isso em 1969. O Brasil teve um tempinho, não teve jogos, e em 70 começou a se preparar. Só que os jogos do Brasil, os amistosos, começaram muito mal. O Brasil não estava jogando muito bem, perdeu para a Argentina, não fez bons jogos contra o Chile, e o João Saldanha ainda foi bater de frente com o governo militar. O Médici queria muito a convocação de um atacante jovem que estava brilhando, que é o Dada Maravilha. O João Saldanha gostava do Dada, mas acreditava que tinha outros jogadores de maior qualidade para ser convocado para uma Copa do Mundo. E foi o que aconteceu. Nesse bate da CBD com o governo federal, acabou sobrando para o João Saldanha. Ele foi dispensado e entrou em seu lugar o Zagallo, que vinha muito bem no Botafogo. Ele tinha sido campeão, bicampeão carioca, pelo Botafogo como técnico. O Zagallo já vinha com todo um histórico de seleção brasileira, porque ele foi bicampeão em 58, 62. Começou a preparação do Brasil, e o que aconteceu? O Brasil ainda não estava abraçado. A população ainda não estava abraçando o Brasil. Não estava acreditando que a seleção pudesse se sair muito bem naquela Copa do Mundo. Veio até um jogo no dia 29 de abril, no Maracanã, que foi a despedida da seleção, que logo em seguida iria embarcar para o Nesco. Essa partida acabou sendo muito relevante, porque é o seguinte, aquela formação que a gente conhece da seleção da Copa de 70, que vai ter o Gerson, Pelé, Jairzinho, Tostão e Riverino como os homens de frente, foi a primeira vez que essa formação foi colocada. Cinco camisas, dez em seus times. Gerson era dez no São Paulo, Pelé, dez no Santos, Jairzinho, dez no Botafogo, Riverino, dez no Corinthians, e o Tostão, dez no Cruzeiro. Mas eles não eram jogadores assim, não eram ponta direita, ponta esquerda, eles eram o que a gente chamava de centroavante, camisa dez autêntico, mesmo que era a função do Pelé. Mas nessa partida, contra a Alsta, no Maracanã, só com 70 mil torcedores, isso aí é uma coisa muito incomum, o jogo de seleção brasileira dava mais de 100 mil, para você ver que o pessoal não estava acreditando tanto assim, o Brasil fez uma boa partida contra a Alsta. Só que não entrou o Jairzinho, o titular, nessa partida era o Rogério. Ele estava machucado, entrou para ver se poderia realmente ir para a Copa do Mundo, mas ele sentiu a lesão no primeiro tempo, entrou o Jairzinho na etapa final. E na etapa final, num passe de Gerson, Riverino fez um golaço, o Brasil ganhou da Alsta de 1 a 0, saiu do Brasil para o México, onde iria ficar treinando durante três semanas, pelo menos com uma vitória, mas a torcida ainda dizendo que vai ser um tanto quanto difícil ganhar essa Copa do Mundo, e principalmente a primeira fase, porque na primeira fase o Brasil ia enfrentar uma mosca morta, que era a Romênia. Mas tinha a Inglaterra, campeã do mundo, e tinha a República Tcheca, que era uma das melhores seleções europeias. Será que o Brasil ia conseguir? Isso eu vou começar a contar esse treinamento, como que o Brasil se preparou lá no México, nas suas primeiras semanas, no próximo programa. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto